Vamos lá pro telão pra ler mensagens? Tem mensagem aí, Valber? Boa tarde, Saulo, tudo bem? Mando um abraço pra minha mãe, Lena, minhas filhas, Ingrid, Isabela e Isadora, meu primo Antônio. Eu não perco esse programa, estamos ligadinhos, sou do Conjunto CIR. Vocês são nota mil, se anem, um abraço pra mãe dela, Lena, as filhas, Ingrid, Isabela e Isadora e o primo Antônio. Obrigado pela audiência. Outra, Valber. Rapidinho. Boa tarde, Saulo, sou a Raquel, aqui da cidade de Periquito. Estamos ligadinhos do Balanço Geral. Raquel Melo. Obrigado pela audiência, Raquel, você e sua família. Outra mensagem. Roberto, boa tarde, Saulo, que Deus abençoe todos vocês pelo trabalho bem feito. Obrigado, Roberto, pela sua audiência. Obrigado, viu, pela sua audiência. Outra mensagem, Valber, na tempo. Oi, Saulo, boa tarde, feliz Natal pra você. Obrigado, dona Alenice, me desejando feliz Natal. Feliz Natal pra você também. Obrigado pela audiência, viu, Alenice, aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo, estou ligada no Balanço Geral. Abraço pra você e todos os telespectadores. Obrigado, só não deixou o nome, ô, gente. Um abraço pra esse casal aí, viu? Esse senhor e também essa senhora que provavelmente foi quem escreveu a mensagem. Dá tempo de ler mais uma? Rapidinho. Boa tarde, Saulo, por favor, manda um abraço pra toda a minha família, família Assis. Abraço pra todos meus sobrinhos e sobrinhas e para meu filho Arthur Keverson e Kate. E mais abraço pra meu esposo Charles, sou muito fã. Então vamos lá. Abraço pra todo o pessoal, viu, que tá assistindo o Balanço Geral. Toda a família, o Arthur Keverson e a Kate. Abraço pra o esposo Charles, muito fã. Obrigado pela audiência, gente. Obrigado. Balanço Geral, um abraço pra quem, David? Pra todo mundo. Tá mandado um abraço pra todo mundo.